Vestimenta de fato importa? Ah, com certeza, né? Imagina você indo pra uma entrevista de trabalho, ou você se apresentando pela primeira vez numa empresa. Você vai chegar lá de chinelo, camiseta, bermuda, camisa rasgada, cabelo despenteado, coisa nesse sentido? Não vai, né? Você quer deixar uma boa impressão pra que aquela pessoa te receba bem dentro da empresa, dentro do seu trabalho, ou dentro daquela primeira imagem que você tá passando. Ali é a mesma coisa, você tá pedindo uma autorização pra entrar na casa de alguém. Você vai se apresentar como uma pessoa totalmente desleixada, sem qualquer tipo de respeito, sem qualquer tipo de preocupação? Não vai. A roupa que você vai é realmente fundamental. Quer dizer que você precisa ir de terno, gravata, mulher de vestido longo, de ferro? Não, lógico que não. Mas é aquela, é a simplicidade no propósito, né? Você pode ir com uma camisa social, sem gravata, você pode ir com uma calça jeans e uma camisa social, a mulher pode ir com um blazerzinho, uma calça, ou um vestido não muito curto, nem muito comprido, né? São padrões sociais que, culturalmente, eles vão olhar melhor, com certeza absoluta, do que se você for, de qualquer jeito, largado, sem a menor respeito pela casa de quem você tá entrando. Obrigado. Obrigado.